Olá seja todos bem-vindos, quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final, hoje quinta-feira dia 5 do 11 e teremos lives, então assiste a esse vídeo. Se faltou alguma live já deixa aí nos comentários e já comentem com o nome do artista, então vamos conferir as lives que teremos para hoje. Mas antes disso, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para sempre te lançar um vídeo aqui e você não perder as notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje. Primeiro vou falar o que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas, então confira agora as lives de hoje. Hoje tem a live em casa com SESC e música com Cristóvão Bastos, às 19h, Cristóvão Bastos. Então ainda teremos, hoje tem a live com Teodoro e Sampaio, às 19h30. Teodoro e Sampaio, às 19h30. Também aqui no YouTube, ainda teremos a live hoje com Seu Jorge. Seu Jorge e convidados, convida Céu, às 20h, também no YouTube. Ainda também teremos a live com Sandy, Sandy e Lucas Lima, às 20h30, também aqui no YouTube. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixe nos comentários. Também teremos a live Maratona, com fila harmônica, às 20h30. Confira em outras plataformas. Link das lives disponível aqui na descrição, às 21h, no TikTok. Teremos a live com Pericles. E também, no site oficial, teremos Preta Gil, às 21h. Acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários, já comentem com o nome do artista. Então, se você é novo aqui, e ainda não é inscrito. Já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like. Também ative o sininho para selecionar só um vídeo, você não perder as notificações. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários, para todo mundo ficar sabendo. E até a próxima, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Tchau.